O importante em arte é exprimir o que exprime não tem importância eu nasci aqui Rio do Cão tudo que eu fiz em cinema foi no sentido de me divertir de ter e de dar prazer e também um voraz apetite por obstáculos o criar como o ler é uma operação militar filmes raros extraordinários como o limite podem ser feitos cinco por ano e não um em cinquenta anos cinema é sonho a arte do futuro é a arte do sonho o melhor cinema será feito por aquele que mais sonhar aqui é o sétimo céu nós vamos subir mais dizem algumas línguas que no cinema brasileiro a maldade é grande e a inteligência não é notável será assim? hum até agora toda a minha trajetória cinematográfica constituiu-se num numa remoção do entulho ancestral numa poda drástica eu, Julinho Brestani todas as épocas em meu cérebro saúdo os criadores brasileiros de todas as ratas evoé como é seu último filme Agonia? meu último filme Agonia Agonia diz lutador que luta no limite das forças o filme que é um filme joga um lance de olhos na ficção cinematográfica nacional um assassino Agonia diz lutador que luta no limite das forças o filme que é um filme joga um lance de olhos na ficção cinematográfica nacional um assassino e uma vidente feitos prisioneiros de uma jaula quadrilátera se encontram e jogam suas últimas cartas antes de desaparecerem em um deserto branco resplandecente e imenso Agonia é um filme que não tem fim só início e meio arte arte é imitação é imitação de um processo da natureza não cópia então arte é deformação arte é a normalidade arte é conflito portanto o cinema é erótico eu sou por um cinema erótico o que não se pode confundir é erótismo com essa rede de onamismo picareta que se vem constituindo a mente cinematográfica contemporânea eu penso que hoje em dia vale menos a dulcineia que a dulcinua vale Jolinho o que que representou a Bel Air a Bel Air diz uma oxigenada diz uma lufada de ar novo na atmosfera anestesiante e vacilante do cinema brasileiro Bel Air é terremoto clandestino estes filmes não tiveram o seu acesso às salas de exibição eles foram proibidos entretanto foram estes filmes Bel Air que transformaram o panorama dos produtores dos que fazem cinema todo esse ar novo quem trouxe e gerou foi a Bel Air o cinema brasileiro está de olho no sucesso o cinema experimental está de olho na sucessão o cinema experimental pega anistia o cinema experimental também quer ocupar espaço o filme que desenterrou o cinema experimental no Brasil foi o anjo nasceu sobre esta pedra nós fizemos a Bel Air Bel Air a transgressão a rachadura que foi a Bel Air ainda não foi examinada devidamente você sabe os filmes não chegaram ao público não continua numa cortina de silêncio é claro mas a Bel Air é o vento que sopra de uma pátria cinematográfica futura Portelo porque você sabe que você sempre me foi um prazer estar com você tá e eu te agradeço imensamente o que eu não entendo é só as loucuras hoje porque é futuramente claro eles vão entender bem esse é o último filme Bel Air chama-se é é o trailer do filme Viola Chinesa O Seweh O Seweh O Seyon